Olá, esse vídeo é exclusivo para você que já criou uma conta no Edsense, já vinculou o seu canal, e para você que estava aguardando as 10 mil visualizações no canal para poder seu canal ser monetizado, e finalmente você atingiu a meta das 10 mil visualizações, igual nesse meu canal secundário aqui, ele atingiu essa semana 10 mil visualizações, eu vou aqui, vou entrar aqui em gerenciador de vídeos, e vamos aqui em canal, aqui em canal nós temos aqui mostrando alguns recursos, entre eles nós temos aqui geração de receita, aqui vai estar não ativado, provavelmente no seu vai ter um botãozinho aqui escrito ativar, se não tiver você vem aqui em saiba mais, leva para o mesmo caminho, mas vai ter um botãozinho aqui ativar no meu tinha, é porque eu já ativei, quando você clicar aqui, vai aparecer, claro eu estou falando para quem já tem uma conta no Edsense, se você não tem, você tem que fazer, eu não vou mostrar como fazer uma conta no Edsense, porque eu já tenho, eu não posso fazer outra conta, aqui o meu já está, está vendo, o meu já está em análise, está vendo, geração de receita, no seu provavelmente vai estar um texto aqui escrito, 10 mil visualizações e tal, você precisa atingir 10 mil visualizações, só que aí você já atingiu, aqui vai estar, inscrever-se para começar a gerar receita, termos do programa de parcerias, vai estar em verde, se você já vinculou o seu canal no Edsense, vai estar aqui em verde, provavelmente no seu vai estar em vermelho isso aqui, preferência de geração de receita, no meu é porque eu já ativei, vai ter um botãozinho aqui, provavelmente vai ter um botãozinho aqui no seu, em que vai estar escrito, definir, você clicando, o que que é, é para você definir o tipo de anúncio que vai aparecer nos seus vídeos, aqueles anúncios puláveis, aquele anúncio que aparece do lado do seu vídeo, então você pode deixar para o padrão todos marcados aí, do jeito que está no YouTube, vai aparecer a janela, para você configurar, basta você clicar em salvar, quando você clicar em salvar, aí você voltar para essa parte aqui, esse botãozinho aqui vai estar em verde, preferência de geração de receitas definidas, aí provavelmente vai aparecer isso aqui, está vendo, no meu ainda está em vermelho, porque o canal está em análise, aí aparece aqui escrito, você alcançou 10 mil visualizações, parabéns, estamos analisando o seu canal para verificar se ele está em conformidade, e aqui vai aparecer que eles vão enviar a decisão por e-mail, em até uma semana, eu não sei se isso leva mais de uma semana ou não, quando eu vinculei o meu canal, esse canal de tutoriais na minha conta do AdSense, naquela época não precisava de 10 mil visualizações, e aí no dia seguinte eu já recebi o e-mail e já estava sendo monetizado o meu canal, já estava aparecendo propagandas no meu canal, agora parece aqui que já tem uns 3 dias, que está dessa forma aqui a minha conta, vai estar aqui status da conta em análise, quando aparecer isso aqui, status da conta em análise, você vai ter que aguardar, e aí se vai aceitar ou não, aí é com eles, aí eu não posso garantir se eles vão aceitar ou não, mas eles vão enviar um e-mail para você, então feito isso, basta você aguardar a análise do YouTube. Muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo.